Oi pessoal, hoje estou gravando um vídeo, já faz um tempo que eu não grava um vídeo, né? Mas agora eu estou com o soldado de tipo 6, né? Então eu vou indicar aqui Roblox, né? E eu já passei no nível 100. Então vamos lá! Você já passou do nível 100? De qual jogo? No Mad City. No Mad City? Dica um coisa que eu quero de prisioneiros. Então vamos ser um prisioneiro, né? E eu tenho muito dinheiro, como vocês conseguem ver, né? Está um pouco escuro. Mas então, 0 horas, eu não sei porquê, né? Mas então, vamos tentar escapar dessa prisão, porque daqui 100 mil anos eu não aguento mais, essa comida aqui é muito ruim. E vamos escapar, né? O verde, estou vendo o garagem. Espera, será que consegue escapar dali? Aqui, espera, tem um cacho. Vamos ver nesse cacho, né pessoal? Tem nada. Oh, consegui escapar. Deu um crucial, né? Mas vamos pegar meu... 100... Vamos pegar esse negócio, eu nem sei como é o nome, né? Mas sim, vamos escapar. E tudo está aberto. Piramite não, isso é chato. Mas tudo está aberto. Banco, a chavaleria, o casino. Você conseguiu escapar como? Com o seu avião, o carro? Ah, o carro que voa, né? Isso é, o carro de voa do nível 100, né? Fala para as pessoas como é que elas conseguem conseguir esse carro que voa. Você consegue conseguir só esse carro quando você é nível 100. Quando você chega no nível 100, no Mad City, né? Sim. E como eu chego, né? Como eu cheguei. Como eu cheguei, eu já tenho muito dinheiro. Você está vendo? Você ganha o dinheiro quando chega no nível 100? Não, isso é dos roubos que eu fiz toda hora, todo dia, né? Ah, mas aí quando você chega no nível 100, você ganha esse carro que voa, não é isso? Sim. Aqui é a minha roupa, né? Como vocês sabem. Eu quero falar como você viu. O que vocês escolhem, quero esse ou quero esse, o grande? Vocês comentem nos comentários, tá? E vamos pegar uma granada, um faco grande para policiais. Um sótico e só isso, né? Espera, isso é um tecnoin, vamos pegar isso também. Vamos pegar um colete? O que você vai fazer quando você está pegando essas armas? Até mais? Tá bom, então vamos roubar uma coisa, né? É igual, vamos roubar o banco, tá bom? Então, vamos... Ou o casino. O casino dá mais dinheiro. Ok? Mas então, vocês podem comentar no comentário, o banco ou o casino? Vamos no casino primeiro? Tá bom? Então vamos lá. Vamos lá para o casino. Você destruiu a árvore? Dá para voar mais alto, não? Sim, sim, não. Mas isso não quero, não. Que chegamos muito rápido, né? Tomara que não de policiais. Porque no caso de policiais aqui não tem esse jogo, não. Mas muitos heróis que eu não quero. Será que o trio vai passar uma vez? Espera, você está vendo esse barco, né? Ele é mais pior de todos, sabe por quê? Por quê? Porque ele solta muito dinheiro. E queria falar, muito ou pouquinho dinheiro. Isso não é tão muito. Então, o cofre já foi aberto, vamos lá, né, pessoal? Vamos lá. Eu vou aqui na cima, tá? E se você quiser, consegue escolher, né? E se vocês querem lá embaixo, então na próxima vez eu vou lá embaixo, tá? Tá. Comenta nos comentários. Sim, escreve nos comentários. Porque assim eu não consigo saber. Verdade. Tá bom? Tem uma... Tá, escreve nos comentários, pessoal. Se vocês querem que ele vai na próxima vez visitar o banco, roubar o banco. Ou então ir lá embaixo no cassino. Né? Então... Então você conseguiu escapar da prisão, né? Sim, porque é muito bom. E eu tenho um colete, isso também já é bom. Porque é esse barulho. Que bom que eles não... Cadê seu carro? Tá aqui, ó. Meu carro mais boa. E agora você vai pra onde? Você tem casa ou não? Eu tenho casa, mas eu nunca vou pra lá. Você vai lá. Podemos ver sua casa no MyTite? Tá bom. Só quando você deixar o like e se inscrever no canal. Ó, esse já é 110. Ele já aguentou muito. Completei o roubo. Tá bom, então vamos para o banco, né? Esse é um super-herói. Vocês estão sabendo que esse é um super-herói, né? Uhum. Vamos matar ele para ter o cristal dele, para nós virarmos super-firmões? Sim ou não? Não. Não. Eu quero. Vamos fazer, né? Não tem alguma coisa? Não, não tem cristal, não? Tá bom. Tá bom, espera. Uhum. Eu tô morrendo, tô morrendo. Um, dois, três. Então, depois eu vou, porque se não vai... Porque se você consegue um minuto, eu acho, né? Ah, tá. Dequi a pouco a gente volta com a segunda parte, não é? Sim. Fique ligado, fique ligado. Espera aí, gente. Tchau. Tchau.